E aí, gente, beleza? Hoje o vídeo vai ser diferente. Vou tentar fazer um vlog pra vocês. Não vou tentar, não, não vou fazer. Se vai ficar bom ou não, depois vocês me falam e deixam um curtir aí. Eu vou trazer aqui o meu dia, o meu domingo. Meu avô me convidou pra dar um rolê aí. A gente gosta bastante de ir numa cidade que se chama São José do Barreiro, aqui em São Paulo. A gente gosta de ir lá porque é bem tranquilo e porque o caminho é bom, tem natureza, tem mais puro. E a gente sai um pouquinho do nosso dia a dia aqui. Então eu vou mostrar um pouco do passeio pra vocês. Insights, trechos. E aí, véi? Oi, Lorena. Enquanto eu espero meu avô, que hoje é ele que tá atrasado, vou mostrar pra vocês, gente, ó. Eu até mostrei isso no meu Instagram esses dias. Me sigam lá, gente. Olha as invenções do meu avô. Eu não achei muito prático, mas... Interessante, vai. Aí, pra você tirar, você tem que desrosquear. Ai, Jesus. Olha o medo. Fazer uma cagada. Pega e volta aqui e torce pra ficar bem rosqueada. Ele disse que já caiu vários já. Acompanha aí, ó. Segue aí, ó. Se inscreve. É, atriz França, ó. Se inscreve. Se inscreve aí, ó. Dá o seu toquezinho aí, ó. Vamos nessa. Com quem será que tá falando? Provando um docinho de banana aqui, sem açúcar. Bem gostoso. Toda viagem a gente encontra uma figura. Bom. Gostou, Gina? Gostou, 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 Gostou. Os cachorrinhos, como sempre um caramelo e um cachorro vegano. Banana, você é vegano? E agora chegamos aqui no Parque Nacional da Bocaína. E aí temos essas três cachorrilhas. E as que eu já fui, as outras ainda não. E essa é bem legal. E é aqui também que o pessoal começa a trilha do ouro. Que eu já fiz. Recomendo pros fortes. Três dias aí na mata, caminhando. E sai lá perto de Angra. Mas é bem legal. E é aqui que começa realmente a trilha do ouro. Uau! Quanto quilômetros? 63. Olha o que eu falei aqui, amarelo e azul. E o caminho já é assim, ó. Na beirinha do rio. E muita natureza. E aí depois de andar mais um pouquinho, a entrada pra cachoeira aqui. E aqui segue pra trilha do ouro. E a cachoeira é lá embaixo. Dessa vez eu não vou descer, que eu não tô tão bem. Mas tem imagens. Estive aqui há um tempo atrás. E é bem bonita. Dá pra nadar duro. Com água bem gelada. E é a cachoeira do tanto e vidro. E é essa? Pum! Nossa, tem um quilômetro lá embaixo. Boa! Vamos lá embaixo, ó. E aí, bonita. Também tá funcionando. Tá, nossa. Mas vamos lá, galera. Tem gente que vai descer aí? Não, hoje não. Não, tipo, mais pra frente? Vai! Tem reserva, dá pra poder. Tem nome. Olha o trânsito aqui, vocês nem virem. Tem um banheiro ali, mostrar pro senhor. Olha isso, que linda a visão daqui, né? Do ceranela. Olha! Olha! Olha esse caminho. Que lindo, cachorro! Esse caminho. Que lugar lindo. Olha o riachinho aqui. E esse caminho lindo, traz nessa cascata. Aqui que moram as fadas e os doentes, ó doente. E o fogãozinho a lenha lá, ó. E é isso, gente. Acabamos de descer aqui a serra. Uns 25 quilômetros, mais ou menos, que a gente sobe até o parque. A gente desceu. Estamos aqui no centro de São José do Barreiro. Vou mostrar pra vocês. É bem legal aqui o meu voo ali. Tem uma pracinha. Tem essas casinhas antigas. Bem preservadas. Tem restaurante, tem as diveterias. E a cidade aqui é bem movimentada, gente. Já vim no Réveillon. Já vim em algumas outras datas de festas tradicionais aqui. Eles sempre trazem atrações muito boas. As festas aqui são as melhores. Tentei mostrar o máximo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida que vocês tenham sobre o passeio. Que vocês queiram saber sobre o lugar. Enfim, como chega, como faz. Mandem aqui. Vou tentar fazer mais vídeos assim. E é isso. Gostou? Deixa um curtir aí. Se inscreva. Ative o sininho. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí